Olá, eu sou Luciana Boatê, professora de Direito Penal e Crinologia da UFRJ. Estou aqui no Instituto de Medicina Social para participar desse debate sobre drogas, usos e moralidades. Eu trago a abordagem das minhas pesquisas nesse campo jurídico, compreendendo essas políticas de drogas hoje como representativas de mecanismos de controle social que visam especificamente determinadas populações. Então é importante dizer que hoje uma escolha política para uma determinada categoria de uma substância psicoativa ilícita implica numa consequência grave para quem vai ser selecionado para o sistema penal e para hoje como se dá o encarceramento no Brasil. Então o crime de drogas, especialmente o tráfico de drogas, é o crime que mais encarcera hoje, tem maior crescimento no Brasil. Nós temos cerca de 26% dos presos no Brasil por tal crime. E tem uma característica também importante que a gente tem que destacar, que é o recorte de gênero. Enquanto no caso dos homens, boa parte deles responde por tráfico, mas uma parte muito grande também por crimes patrimoniais. Enquanto que no caso das mulheres, 62% delas responde pelo crime de tráfico. Que acarreta uma análise necessária do impacto dessa política nas mulheres, nas famílias. E especialmente nesse encarceramento feminino, que é um fenômeno hoje que está ganhando destaque, porque cresceu mais de 560% nos últimos 15 anos. Então falar também de escolhas, de moralidades ou de abordagens de políticas de drogas hoje, na minha avaliação, necessariamente tem que levar em conta esse impacto no encarceramento, nas consequências nefastas para as famílias, para a sociedade. Uma política também que, por outro lado, não consegue reduzir esse consumo, cria um mercado ilícito e ainda tem essas consequências graves no encarceramento, especialmente no encarceramento feminino.